O que na vida ninguém fez, você fez em menos de três Bom dia meu povo, eu tô toda tupida, tô toda tupida Tocou Amores, tomei o dodói ainda, por isso que eu tô sumidinha pra vocês Mas eu vim aqui falar sobre o Belice Vocês lembram dele que eu mostrei semana passada, semana retrasada Então gente, como é que funciona? Vocês vão usar o Belice no banho de vocês, shampoo e condicionador Durante o tempo que vocês tiverem um produto E ele vai ajudar a tirar o frio do seu cabelo Quanto mais vocês usarem, meninas e meninos que quiserem o cabelo lisinho Mais ele vai tirar o frio do cabelo de vocês sem química Sem parabeno, sem nada, tá? Ele é vegano, ele não possui nada que vá prejudicar o cabelo E aí família, buenas tardes Não dê as caras aqui hoje, né? Que eu digo as caras de fato De volta à dieta Tô nessa aí, academia, alimentação, calo Aproveitando esses dias de folga pra focar bastante nessa dieta e no descanso Bom demais, coisa boa, né? Trabalhar é bom demais, eu não vou chegar em casa e descansar Glória a Deus, obrigado Aproveitar e agradecer a vocês que estão curtindo, compartilhando o clipe de Copa do Bumbum Já ultrapassamos a marca de 3 milhões Lançamos na sexta-feira e que benção isso Lembrando que na próxima sexta, dia 18 Esse mês tem bastante coisa pra ser lançada Tem um clipe de 10 Beijos de Ruas Tem um EP com 7 canções, 5 inéditas Enfim, aguarde, 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 aguarde Que muita coisa pra rolar E eu tô pra gravar outro clipe agora Vou lançar um clipe, vou gravar um clipe também De uma das músicas desse EP Que vai ser incrível Estava vendo o roteiro aqui que eu próprio criei E me inspirei Também o clipe de um artista que eu sou muito fã Internacional Então é isso, continue compartilhando aí Copa do Bumbum, vou deixar o link aqui nesse vídeo Arrasta pra cima E vai lá conferir, dá o seu feedback Não deixe de deixar o like, ok? Não deixem de deixar o like Muito bom isso Arrasta pra cima Aproveitar e lembrar também Confirmar mais uma vez o convite aqui Fortalecer, melhor dizendo Galera de Belo Horizonte Galera de Curvelo Sábado a gente se encontra Belo Horizonte Estou ansioso pra encontrar vocês Curvelo, nem se fala a primeira vez da gente Sábado E também pedindo mais uma vez a vocês Pra seguirem o GG no Spotify Estamos crescendo pra caramba Graças a Deus Arrasta pra cima aqui Ou então vai lá no meu feed Que tem nos destaques Todas as plataformas digitais Segue o GG em todas Boa tarde família Boa tarde Tudo bem com vocês? Tudo aqui dá tudo em paz Olha só Terça-feira tem lançamento De mais um CD promocional do GG Exatamente Terça-feira Especial de São João Aguardem E o nosso Réveillon Tá confirmado Povo abençoado de Fortaleza Olha que benção Vou passar o Réveillon com vocês Exatamente Réveillon Golf Vou botar aqui o Fai No próximo post aí E a garanta de nossos ingressos Começaram-se as vendas Corram! Salve, salve família Desde já Eu peço desculpa Por estar fazendo história E dirigindo Não recomendo pra ninguém Mas eu tenho que fazer isso agora Porque eu tenho que convidar Todo mundo da Paraíba Especificamente a galera De Souza, Paraíba Para dia 18 de maio Curtir o Souza Folia Exatamente Os ingressos estão voando E vocês não podem ficar de fora Então corre lá Em algum lugar Que esteja vendendo ingressos Eu não sei bem o lugar Mas corre lá Vocês que é da cidade E aí outra região Dia 18 de maio Souza Folia! Essa questão de nós Deixando tudo em cima do outro Então eu tira a foto Então eu vou fazer Só o grupo do 나오ctor Olha rapaz Estou aqui Tem que fazer panorâmica Tem que fazer panorâmica De baixo e pra cima É Faz aqui Vamos lá Eu vou fazer de baixo e pra cima Para juntar vocês Vai Vai Flore 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 Agora a cervejada lá em casa vai ser por minha conta Eita família Rapaz, eu estava aqui separando os looks do show de amanhã Os dois shows que serão em BH e Curvelo, Minas Gerais E lembrando que domingo é dia das mães e eu vou estar com minha mãe, velho Quantos anos? E daí lembrei, eu digo, caramba, que massa Estar com mãe é sempre incrível, né? Eu espero que vocês passem ao lado da sua também Da de vocês também E a gente vai se falando até lá Amanhã Curvelo, BH, estamos chegando E outra coisa, velho, eu estou todo perdido Na verdade, uma sexta em casa, bicho É bom e é ruim Eu não consigo fazer nada Mas foi bom que eu treinei a semana toda Rapaz, velho Uma galera aqui, a Sagem Se não me engano se chama assim Santo Antônio de Jesus Gourmet, melhor dizendo É a Sêliga S-A-J Me mandou uma caixa aqui Que eu estou besta Olha isso aqui, gente Tipo, eu não conhecia até então, né? Olha a qualidade das peças que essa galera me mandou Lá de Santo Antônio de Jesus Aqui vem um cartão Olha isso, velho Aqui mostrando tipo um menu, né? Sei lá Agora o principal aqui, brother Obrigado, velho Eu tenho que agradecer aqui Muito obrigado pela lembrança Por terem... Caralho, velho Obrigado, galera da Sagem Carnes do Meio Obrigado mesmo, velho Olha isso, velho Pronta Pra fazer o churras Caramba Obrigado, 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 obrigado Deus abençoe vocês É nóis Agora para tudo que eu vou mostrar a vocês O que acabou de chegar aqui em casa Olha o que acabou de chegar aqui em casa É o CD que fala, bebê O que, o que? É o CD, bebê É o CD que você quer, bebê